Seu 87, atendente de telemarketing. Sim, senhor. Tá ok. Já pode parar de me xingar. Ok, boa noite. E ao mesmo tempo, são passistas de uma escola de samba. Incomodam muito a gente. Oito e oito, atendente de telemarketing. E ao mesmo tempo, são passistas de uma escola de samba. Incomodam muito mais.